O DETRAN iniciou um projeto que usa inteligência artificial para aumentar a segurança no emplacamento de veículos. O objetivo é evitar fraudes e coibir a clonagem de carros e motocicletas. O sistema verifica dados como numeração do chassi, marca, modelo, cor e placa, além de checar a identidade do proprietário por meio de biometria facial. As informações são cruzadas em tempo real com o banco de dados do DETRAN e dos fabricantes. Quando é verificada alguma inconsistência, o emplacamento é travado. Para o presidente do DETRAN, Glaucio Paz, que acompanhou os primeiros testes, a adoção do sistema é muito importante para dificultar a clonagem de veículos roubados e evitar transtornos para os proprietários de automóveis no estado do Rio. No momento do emplacamento do veículo, quando a pessoa for realmente pegar a placa, nós vamos conferir esse QR Code, nós vamos fotografar o veículo com a placa que vai ser entregue para o proprietário, nós vamos identificar, através de uma consulta facial, quem está recebendo essa placa. Então, se a pessoa tentar se passar por outra pessoa, isso vai ser bloqueado no sistema, o sistema não avança, então se algum fraudador tentasse passar pelo proprietário ou pelo preposto ou por um parente do proprietário ou até mesmo por um despachante, o sistema vai bloquear. E nós vamos ficar com essa fotografia capturada e vamos encaminhar para a polícia. Quando o clonador prepara o veículo para ser transferido de forma irregular, ele tira do nome da pessoa, do proprietário real e passa por uma vítima dele, que também compra o veículo achando que é um veículo bom, ele se apresenta no Detran, ele tem que se apresentar, ainda com uma identidade falsa. Então, a gente vai checar a placa, vai checar o chassi, vai fotografar o veículo, vai comparar se a cor daquele veículo é a mesma cor que consta na base de dados do Detran, a gente vai confrontar a habilitação dele, porque ele tem que ser habilitado para ter levado o veículo no Detran. E tirar a placa, ele tem que comprovar a habilitação dele e a gente faz a leitura, inclusive por QR Code, além da consulta facial dele. Ele vai ter que colocar o rosto lá no aparelho, o aparelho vai fazer o reconhecimento facial dele, vai confirmar no nosso sistema, no nosso banco de dados, se ele é a pessoa que ele está alegando ser e só assim que o sistema autoriza a emissão do documento.